Música Caralho, meu irmão Jeeeeee! Deixa o filho da Valeria com uma dose Fio da Valeria Filho da Valeria Filho da Valeria Fio da Valeria Se vem, vamos... Tacam para o meu mestre É o chefe Você é o chefe! Você é o chefe! Ei, deixa o cara se levantar pra tomar dele, né? Tomar! É, tomar dele! Ei, 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 ei! Ei, deixa o cara levantar porque ele vai tomar dele, mano! Ei, ei, deixa, deixa, deixa! Deixa, Abner, deixa! Galera é foda, mano! Ei, ei, deixa porque ele vai tomar dele, mano! Ó a cara do Riango, pai! Ei, 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 ei!